Para fazer a receita de lasanha de macarrão instantâneo, nós vamos usar 100 gramas de mussarela, 100 gramas de presunto, dois pacotinhos de macarrão instantâneo e o molho de tomate. Para a preparação da lasanha, temos que, primeiramente, abrir o macarrão ao meio. O molho de tomate tem que ser mais fino para poder cozinhar o macarrão. Agora, no próximo passo, vamos entrar com o presunto e a mussarela. Colocamos mais uma camada de macarrão instantâneo e mais uma camada de molho. Lembrando que o molho tem que ser sempre um pouco mais fino para ele poder cozinhar o macarrão. Para finalizar agora, nós vamos entrar sempre primeiro com o presunto. E para vocês prepararem em casa, isso aqui pode ser até um almoço de domingo. Você pode fazer em maior quantidade. Sempre finalizando com o queijo, para poder gratinar na hora que está no forno. A lasanha já está pronta, já está montada. Agora, 15 minutos de forno e só degustar. Agora, a nossa lasanha já está pronta. Vamos tirar do forno para ver o resultado. Como eu disse, finalizar com o queijo vai degratinar. Aí ela dá esse aspecto muito saboroso. E aí Legenda Adriana Zanotto